Aí, fala seu nome, pode falar. Ó, o meu nome é Irineia Vieira, eu fiquei conhecendo a Maria Clara pelo intermédio do programa do Rodrigo Faro, como eu tenho psoriza no meu pé, eu vim aqui, tiro com ela, ela passou umas ervas pra mim, medicinais, estou ótima, tem três meses, coisa que eu não curei em 20 anos, com três meses eu já estou quase curada. Quem tiver psoriza, procura ela, porque é uma benção as ervas dela. Quem quiser, pode procurar no site, que ela tem internet, tudo, vocês entram em contato com ela. Eu vou ficar com o telefone dela e qualquer coisa eu passo pra vocês também. O meu telefone é 996-50-1108, tá aí um depoimento de uma pessoa que me viu no programa do Faro, e que, como ela relatou aí, né, ela está ótima, está bem. Obrigado a todos e não perca a esperança. Isso, continua, quem tem qualquer problema de doença, sempre tem esperança. E vem procurar ela. E os médicos, a senhora foi o médico? Fui o médico, os médicos acharam que estava uma beleza, diminuindo o problema lá de negócio dos remédios deles, e eu fiquei bem quieta na minha. Deixa eles diminuírem lá as porções deles, mas eu estou muito feliz com o meu tratamento aqui. Então, eu vou ficar com o meu tratamento aqui. Então, eu vou ficar com o meu tratamento aqui. Então, eu vou ficar com o meu tratamento aqui. Então, eu vou ficar com o meu tratamento aqui. Então, eu vou ficar com o meu tratamento aqui. Obrigado.